Marineford chegou, Geeks! Mas não foi na Netflix, foi no mangá, já que One Piece 3 em 1, volume 20, chegou aqui pra mim pra conferirmos a qualidade, quem tá na lombada dessa vez e como é que tá a qualidade do mangá no geral. Vamos dar uma olhada aqui, Geeks. Fala, Geeks! Por aqui, beleza? One Piece 3 em 1 chegou em seu volume 20, esse volume aqui é um volume muito especial, já que temos Marineford chegando e ao mesmo tempo temos também o fim, né? Eu acredito que esse volume aqui encerra o pré-time skip, ou seja, a primeira fase do anime de One Piece está finalizada neste mangá aqui e a gente vai dar uma olhada na qualidade dele, se vale a pena tá adquirindo. Tem muita gente que quer adquirir só esse volume aqui, que tava esperando chegar só esse volume pra ter apenas a história, né? O arco de Marineford. E bora ele tem que pegar um pouquinho do volume 19, mas esse é o arco aqui, essa é a parte onde finaliza, beleza, Geeks? Então já vai deixando o like nesse vídeo, esse vídeo aqui é especial demais, hein? E se inscreve no canal ativando o sino das notificações e estamos chegando em 10 mil inscritos e quando chegar aqui eu vou fazer uma surpresa pra vocês, eu vou planejar, vou fazer uma coisinha bacana, bem especial pra cada um de vocês. Então se inscreve aí no canal, principalmente você que assiste os vídeos aí, que eu tô ligado que tem um aí, que assiste os vídeos direto, mas não é inscrito ainda. É só clicar aqui, amiguinho. É de graça! Mas bora dar uma olhada aqui como é que tá a qualidade do mangá. Já a capa logo de cara, olha que capa sensacional, cara. Que é aquela capa que mostra pra um instante lá, mesmo não sendo a capa oficial, mas ele sempre mostra como é que vai ser mais ou menos a provisória, né? E aí do outro lado, ó, quem tá aqui do outro lado, temos o Dragon, Luffy, Rayleigh. E aí tem, eu não vou falar quem é esse personagem aqui, porque vai que você ainda tá lendo a história e não sabe quem é, então eu vou ficar quieto. Beleza? Então, olha esses detalhes, o vermelho com o verde. Mano, ficou sensacional isso daqui. Eu tinha postado lá na comunidade, perguntando o que vocês achavam, quem vocês acham que iria estar na lombada de One Piece 3 em 1, volume 20. Quando eu vi o vermelho, quando eu soube que ia ser vermelho, a primeira coisa que vem na mente vai ser o Shanks. Eu tive essa impressão. Tinha muita gente falando também que ia ser o Barba Branca. E aí, ficam naquelas de Shanks e Barba Branca. E na comunidade eu coloquei três opções, né? Barba Branca, Barba Negra e Shanks. Ou nenhum, né? Também coloquei essa opção, nenhum deles. Então, bora ver. Será que é algum deles? Será que você acertou quem tá na lombada? Bora dar uma olhada aí em 3, 2, 1... Quem está na lombada de One Piece 3 em 1 é o Barba Negra. Então, se você comentou Barba Negra, comenta aqui o que você tinha comentado aqui. Mas eu vou dar uma olhada também lá na comunidade. Eu vou olhar onde eu tirei lá, onde eu perguntei quem é que iria estar na lombada. Então, quem chutou aí? Quem comentou Barba Negra, que eu acho que foi pouca gente, hein? Acertou e acertou em cheio, Gix. Então, bora aqui logo de cara a lombada aqui com relação à colagem, né? A colagem tal padrãozera de sempre. Tá muito bem colado. Não tenho o que falar. Por enquanto, com relação a essa qualidade externa de One Piece 3 em 1, é zero defeitos, cara. Tá muito bom. Não tem o que falar. Já abrindo aqui... Opa! Nossa! Vocês não vão acreditar. Não acredito, cara. Agora eu fui pego de surpresa, hein? E vocês também, com certeza. Já que este volume de One Piece vem com um brinde. Tem um brinde em One Piece 3 em 1. Volume 20, Gix. Olha só. Ó, isso daqui... Mano, que marca página incrível, cara. Nossa. Ô, isso daqui devia ter vindo no volume 10 também, pô. A cada 10 volumes. Mas que bom que no finalzinho aí da história, no volume 20, a Panini deu esse presente. E esse presente é muito mais lindo do que vocês podem imaginar. Porque do outro lado... Olha que lindo, cara. Do outro lado, Gix. A gente tem um calendário. Olha isso daqui. Nossa, cara. Pô, agora eu fui pego de surpresa. De verdade. Amei. Eu não estava esperando um brinde. Eu não sabia que tinha brinde nesse volume de One Piece. Ele ficou tão bom que mesmo depois de eu tirar o plástico e mostrar que detalhes, não caiu esse brinde. Ficou bem preso. Então, eu agradeço a Panini por ter colocado esse detalhe a mais que isso faz com que a gente continue. E a gente tenha vontade de continuar a coleção de One Piece 3 em 1. E o volume 20 agora ficou bem mais especial com esse marca página, né? Mano, gostei. Agora, a partir do volume 20, eu vou começar a usar esse marca página aqui e deixar o outro guardado. Sei lá. Bom, gostei bastante. Nossa, isso daqui foi lindo, cara. Surpresa. Show de bola. Vai que eu vou abrindo o mangá aqui e tem mais brinde. É zoeiro. Mas bora dar uma olhada aqui por dentro. Se liga, Gix. Temos aqui com o Adley na orelha aqui, né? Echi Woda falando um pouco sobre ele. Aqui na capa tá esse verde aqui, ó. Pra destacar as cores. Que é o destaque desse volume de One Piece 3 em 1. Que é o verde e o vermelho. Mas bora dar uma olhada aqui. Já de cara aqui temos o Luffy aqui, né? E aí, vamos dar uma olhada aqui no Sumário. Todo mundo sempre pergunta do Sumário. Quer saber sobre ele, né? Então, o Sumário de One Piece 3 em 1, volume 20. Começa no capítulo 563, Gix. E ele vai até o capítulo 594. Mano, eu não lembro agora direito. Quem souber, comenta aí. O volume 594 é o último do timeskip ali, antes de ter o timeskip. Eu não lembro agora de cabeça. Mas, que vai bem longe, a história vai. Então, já é alguma coisa boa. Mas eu acredito que sim, que é o finalzinho. Não lembro de ter muito mais coisa, não. Já comenta aí se você já sabe dessa informação, fechou? Mas, transparência como sempre. Tá padrãozera com os outros. Não é a transparência. Tem uma leve... Nossa, muito leve a transparência, cara. Eu só tô falando que tem uma leve transparência pra não falar, pô, é zero transparência e você não vê nada. Você vê, sim. Se você prestar muita atenção, você consegue ver um pouquinho da outra página. Mas é uma coisa, mano... Tipo, quando você tá lendo, você nem presta atenção nisso. Então, é aquilo que eu tô falando. Quando não atrapalha a leitura, você faz a leitura de boa. Você não vai ter nenhum problema com relação à história, à imersão, que é o mais importante, né? Vou dar uma folhada aqui, né? Que tem gente que gosta que eu faça essa folhada. Ó, não me culpa se você ver alguma coisa aqui da história mais pra frente, tá? Mas eu vou fazer essa folhada aqui rápido, ó. Tá vendo esse barulho? Eu acho que dá pra ouvir no microfone. Mas é um barulho ali sutil de quem tá passando as páginas. Então, não fica... Fica tranquilo, Geek. Com relação a treca, treca, quando você tá passando ali as páginas. Tem gente que odeia quando isso acontece. Mas a folhagem tá muito boa, ó. Tá vendo? Sensacional. Mas bora dar uma olhada aqui nas capas coloridas de One Piece 3 em 1, lá no finalzinho. Então, vamos pular aqui pro final pra dar uma conferida quais são os volumes aqui que foram adaptados. E as páginas. Lembrando que do outro lado das capas sempre tem os free talks de cada volume aí. Então, você não perde nada. Muita gente pergunta, pô. E aí, tem as capas? Tem os free talks? Tem os detalhes que tem nas versões Tanko? Tem tudo. One Piece 3 em 1 é completinho. Todas as informações que estão na versão Tanko também estão na versão 3 em 1. De todos os volumes, tá? Fica tranquilo. Mas, aqui pra mostrar pra vocês. A capa, né? Do volume 58. Caramba, já é volume pra caraca, velho. Então, volume 58 tá aqui. Já vou passar pra mostrar a 59 pra vocês. Tá aqui, ó. Só pra mostrar aqui. Ó, esses detalhinhos verdes, tá? Nossa. Tá aqui. Aqui caprichar, hein? Aqui a Panini falou. Vamos caprichar nesse volume. Que esse volume é sensacional. Vamos dar brinde. Tá da hora agora, hein? Já começou 2024. Que esse é o primeiro volume de One Piece 3 em 1 de 2024. Muito bom. Até com um calendáriozinho ali. Mas, ó. Volume 60 também. Pra continuar aí a jornada de One Piece 3 em 1. Então, já são 60 volumes. Quem tem One Piece 3 em 1 até o volume 20 já tem 60 volumes de One Piece. É volume pra caramba, cara. Então, é um detalhe a se ressaltar. Mas, vamos olhar quem fez aqui. Vamos olhar a gráfica de One Piece 3 em 1. Que foi a Duograph. Duograph fez esta maravilha. Que tá muito bom. Essa qualidade de One Piece 3 em 1. Fez esse lindo... Mano, esse daqui é sensacional, cara. Eles podiam ter colocado as datas de lançamento dos próximos volumes, né? Mas, aí, não. Que eles iam assumir um grande B.O., né? Eu acho que ia dar ruim se atrasasse aqui com relação a todo o calendário. Mas, nossa. Eu amei esse calendário. É sério. Marca a página de um lado. Calendário do outro. Pô, Panini. Isso daqui foi lindo. Isso daqui mostra que é uns detalhes a mais. Isso daqui é um mínimo detalhe. É um brinde. Mas, é aquele brinde que faz você olhar e dizer... Pô, que da hora, cara. Minha coleção cada vez mais linda. Vou tá fazendo aqui mais aquisições. Vou tá adquirindo mais volumes. Mas, se você quer adquirir este volume que está aqui na minha mão. O que veio esse brinde. Volume 20 de One Piece 3 em 1. Eu vou deixar aqui na descrição. Pra você tá conferindo aí. Pra você tá adquirindo através da Amazon, tá? Que é uma entrega que vem. Vai vir um mangá certinho. O pessoal presta muita atenção. Relaxa. Não vão jogar o seu mangá de qualquer jeito. Sempre vem muito bem embalado aí. E é uma entrega muito boa, tá? Sei que tem gente que chama atenção. Que demora um pouco mais. Mas, eles prestam muito mais atenção, tá? A Amazon, ela dá uma atenção a mais. Pro produto chegar exatamente da forma que tem que chegar, né? Sem nenhum problema aí de transporte. E é claro. Agora que esse mangá é o volume 20. Agora que a gente tem 20 volumes de One Piece 3 em 1. O vídeo com todos os volumes agora vai ficar lindo e maravilhoso. Dá uma conferida, mano. Tá lindo isso daí. Pode falar, Gui. Essa coleção tá linda. Tá linda. Você pode... Talvez você esteja com alguém do seu lado que nem gosta de One Piece. Mas eu duvido que ele vai falar que essa coleção, todos os volumes ali, juntinhos, que tá feia. Não, não tá, cara. Tá lindo demais. Tá maravilhoso. Eu quero saber a sua opinião do que você achou de One Piece 3 em 1, volume 20. Se você vai adquirir. Se você ficou com alguma dúvida ainda, também. Comenta aí que eu vou estar tirando a sua dúvida, tá? É uma coisa que eu acho muito importante é vocês comentarem a opinião de vocês. Do que vocês acharam, se estão gostando. Se gostaram desse brindezinho aí da Panini. Vocês acham que a cada 10 volumes ela deveria entregar. Quem sabe num volume 30 aí ela entregue algum brinde também. Eu acho que é uma coisa muito importante. Talvez deveriam ter feito isso com o volume 10, cara. Mas, enfim. De qualquer forma, eu agradeço demais. Daqui ficou lindo. Ficou muito bem feito. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa no sino das notificações. Porque sempre que tem um novo volume de One Piece 3 em 1, eu sempre trago o vídeo aqui pra vocês. O próximo volume vai ser um volume que vai abordar aí o pós-timeskip. Vai começar o pós-timeskip, né? Então, é bem importante você estar inscrito pra você não perder nenhum vídeo de One Piece 3 em 1. E não só aqui no canal. Também tem os outros volumes, caso você tenha essa dúvida. E tá aqui do meu lado também, né? O volume 19. Tá aqui, ó. Então, por um acaso, se você ainda não assistiu a review deste volume do volume 19. Que é onde tem ali o finalzinho de Impedal e o início de Marineford. Eu vou deixar aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Clica aqui pra você assistir o volume 19, né? A review do volume 19 de One Piece 3 em 1 aqui no canal, beleza? Então, você já garantiu. Seu Ticket Geek!